Os 90 anos é uma celebração importante porque é um fato inédito na história política brasileira a existência de um partido que chega a nove décadas, então esse já é um fato insólito. O Partido Comunista do Brasil, com toda essa trajetória, é um partido também que hoje ele tem uma afeição moderna. Uma característica do PCdoB hoje é ter nas suas fileiras muitos jovens e mulheres. Isso dá um ar de contemporaneidade, de modernidade. E é um partido que sempre defendeu a sua causa, a sua identidade. Essa é outra característica importante da nossa história. A reorganização de 1962 é um ponto alto de manter os princípios, manter a sua identidade, manter a sua afeição. Como também no início da década de 1990, quando a crise do socialismo se abateu sobre o movimento comunista, o partido convocou extraordinariamente um congresso e exatamente disse, com todas as letras, que o socialismo vive. Essas experiências do século passado eram apenas experiências iniciais, eram os primeiros passos dessa formação política, econômica e social na cena da história. Esse oitavo congresso tem também um valor simbólico muito importante para o PCdoB. A reorganização de 1962, o oitavo congresso de 1992, porque o partido não morreu, o partido continuou nesses dois grandes eventos, digamos assim. Portanto, ele manteve nessa trajetória os seus princípios, a sua identidade, a sua ideologia. O desafio de hoje é um desafio em que a ideologia, os princípios não são imutáveis. A dialética marxista mostra isso, toda teoria se desenvolve e o tempo anda, o tempo caminha. Então, o desafio de hoje é exatamente você contemporaneizar esse partido, que manteve os seus princípios, suas ideias, sua causa. E esse é o esforço que nós fazemos hoje. O programa atual é exatamente um esforço nesse sentido. O programa socialista, porque é um programa que procura traçar um rumo, um caminho, levando em conta o tempo atual. É aquilo que, resumidamente, nós temos dito. Um novo tempo e uma nova luta para o socialismo. Esse é o desafio atual que o partido vem procurando enfrentar com a geração de hoje.